Oi pessoal, bem-vindo ao canal e hoje eu quero dar duas dicas para vocês. A dica de um livro e de uma série que estão ali ligados e pelo mesmo assunto. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro Tudo o que você precisa saber sobre filosofia e também sobre o seriado Merli. Bom, a filosofia é o estudo das coisas relacionadas com a experiência e a natureza humana. A filosofia abrange vários temas, desde ética, moral, estética, física, metafísica, então é um assunto muito abrangente. E sempre que a gente pensa em filosofia, a gente pensa naqueles pensadores clássicos gregos e em assuntos que são muito complicados, que vão fritar nosso cérebro e que a gente não vai conseguir entender. Mas a filosofia foi se transformando durante o tempo e não foi só na Grécia que ela foi desenvolvida, ela foi trabalhada e discutida e evoluída em vários outros países também. Então esse é o objetivo desse livro. Esse livro aqui é super curtinho, tem 200 páginas e ele vai falar sobre uma infinidade de assuntos. Ele sempre vai trazer um filósofo como Nietzsche, Voltaire, Sócrates e vai trazer também os temas que esses filósofos abordavam nas suas pesquisas, nos seus trabalhos. Então ele sempre começa com o filósofo e depois o seu assunto. É claro que nada disso é muito profundo, mas ele tenta dar uma pincelada assim abrangente em tudo que você precisa saber sobre filosofia. Vocês viram que eu marquei várias páginas aqui, várias passagens. O livro tenta manter uma linguagem bem simples, ele tem uma estrutura bem organizada para fazer com que você entenda sobre o que ele está falando. Então aqui, por exemplo, ele começa falando do Nietzsche e aí depois ele vai falando sobre a contribuição do Nietzsche para o campo da filosofia. Esse livro aqui vai servir como um aperitivo para os assuntos filosóficos. Então é qualquer assunto que você escutar numa roda de conversa, numa notícia na internet ou na TV, você pode procurar esse aqui que vai ter ali o filósofo e o assunto que ele trata vai servir de introdução. Você vai saber sobre o que está falando, só que sem se aprofundar. Então isso aqui serve como um guia para você pesquisar depois e se aprofundar nos assuntos que te interessarem mais relacionados à filosofia. Eu achei o livro bem bacana, eu sei que ele não se aprofunda em nada, é tudo bem superficial, só que ele serve como um livro de cabeceira para você consultar sempre que necessário. E aproveitando esse gancho, falando sobre filosofia, eu queria indicar para vocês a série que se chama Merli. Merli é uma série catalã, foi feita na região da Catalunha, na Espanha. Tem duas temporadas já, a primeira temporada você consegue encontrar no Netflix e ele vai contar a história do Merli Bergeron, que é um professor de filosofia e ele é extremamente canastrão, extremamente sincero e ele tem vários métodos ali pouco ortodoxos, mas que com certeza muda a realidade das pessoas que estão ali convivendo com ele. O Merli está passando por um processo de mudança ali na vida dele, ele perde o apartamento, então ele tem que voltar a morar com a mãe dele, que é uma atriz clássica do teatro, que é muito bacana de ver ela na série. Ele tem um filho adolescente que a guarda era da mulher dele, só que a mulher mudou de país, então ele tem que cuidar do filho dele agora também. E ele começa a dar aulas de filosofia para uma turma justamente na escola onde o filho dele estuda. Então você já imagina o que vai virar. O Merli logo vai colocar a escola de cabeça para baixo com os métodos pouco convencionais dele e claro que isso vai despertar a ira de alguns pais, a inveja de alguns professores e também vai despertar muita curiosidade dos alunos. Ele dá aula para uma sala bem diversificada. Entre os alunos do Merli tem o filho dele, que se revolta com tudo que o pai faz, tem aluna que sofre por ser gorda, tem aluna que sofre por ter uma família destruturada, tem um aluno que nenhum professor dá confiança, dá crédito a ele, porque acha que ele nunca vai conseguir nada na vida e pelo contrário, o Merli acha que ele tem muito potencial. Então tem várias personalidades muito diferentes ali que ele vai conseguir tocar de uma maneira ou outra. Cada episódio do seriado tem o nome de um filósofo ou de uma corrente filosófica e nesse episódio ele vai usar esses ensinamentos desse determinado filósofo para resolver os problemas que são levantados pelos alunos e ele estimula os alunos a pensarem livremente e com criticidade, sempre indagando as questões e o status quo ali da sociedade em que eles estão vivendo. A série também é muito interessante porque ela mostra o papel de mediador que o Merli tem ali na escola. Ele não está ali para passar conhecimento, ele está ali para discutir e construir o conhecimento juntamente com os alunos. E é claro que isso vai incomodar muito, principalmente o outro professor que é meio rival dele, porque mostra bastante essa diferença que os professores que têm uma conduta meio antiquada, que acham que detêm todo o poder do conhecimento e que está ali só para transmitir, que acham que o aluno é um receptáculo, que precisa absorver tudo o que ele está falando e o Merli é totalmente oposto. O Merli está ali para indagar, para discutir. Então o Merli vai tirar os alunos da sala de aula várias vezes, vai propor atividades pouco convencionais e isso vai mostrar, é muito interessante para os professores assistirem essa série para ver também essa conduta. Então tanto o livro, tudo o que você precisa saber sobre filosofia, quanto a série Merli, ela vai servir para você começar a pensar e estimular o seu pensamento crítico. A filosofia é encarada como uma matéria perigosa por muitas pessoas, porque a filosofia ela não quer que você seja um burro pastando no pasto, ela quer que você pense, ela quer que você indague, discuta, reflita e vamos combinar, a população que faz isso é muito perigosa para os seus governantes. Ainda mais atualmente, onde todas as notícias, inclusive falsas, estão ali prontas e as pessoas só leem e tomam como verdadeiras, sem ao menos questionar, a filosofia eu acho que mais do que nunca se tornou muito importante no momento que nós vivemos, então vale muito a pena você conferir tanto o livro quanto a série. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber as próximas resenhas, entre em contato comigo através dos comentários, curta os vídeos e até a próxima leitura.